Olá, assinantes do Correio do Bovo! Estamos aqui com o ator e diretor Marcelo Bulgarelli e também ator e diretor Claudio Massimo Paterno, italiano, que estão divulgando o espetáculo teatral A Dois Passos, um espetáculo de biomecânica teatral, que utiliza a biomecânica teatral e que vai fazer uma circulação a partir de quinta-feira, dia 5 de abril, pelo Sesc, começando por Canoas, passando por Passo Fundo, Gravataí e Montenegro. E pra quem não conhece o espetáculo A Dois Passos, quem não conhece o Marcelo, quem não conhece o Claudio, quem não conhece biomecânica, nós vamos fazer essa entrevista aqui, bem descontraída, no estilo do Correio do Povo, pra que você saiba um pouco mais desse processo do espetáculo A Dois Passos. Vou começar com o Marcelo, que eu já conheço ele há mais tempo. Marcelo, eu queria que tu nos falasse um pouco de como foi esse processo pra chegar até o espetáculo A Dois Passos, dirigido pelo mestre russo Gennady Bogdanov. Beleza, boa tarde. Então, o espetáculo A Dois Passos, ele é um espetáculo destinado pro espaço da rua. A gente agora, pela primeira vez a gente está adaptando o espetáculo pra um espaço fechado, pra teatro, então é um espetáculo pra qualquer espaço, na verdade. E, na verdade, esse processo nasceu há quase dez anos atrás, né Claudio, quando eu... Na Itália. Na Itália, quando eu decidi me mudar por um tempo na Itália, pra entrar no Centro Internacional de Estudos em Biomecânica Teatral de Membro. Depois o Claudio pode falar um pouco. Então, é uma escola, a única escola que existe no mundo é a Interúdia, né, que o Claudio é o coordenador, e o diretor artístico é o Gennady Bogdanov, que é o nosso diretor, que é descendente direto da tradição da biomecânica, do Merho, descendente de segunda direção. E, desde o início, quando a gente começou os trabalhos lá em Perúdia, a gente tinha o desejo de montar um espetáculo juntos pra aprofundar ainda mais os nossos estudos, né, sobre a biomecânica. Então, foram anos de projeto, de pensar, porque não é fácil toda uma coprodução Brasil-Itália, então financiamento aqui, financiamento ali, enfim. Até que em 2015, então, a gente conseguiu juntar um pouco de dinheiro, enfim, pra conseguir fazer esse projeto. Através do FUNPROART, do Bendo Corsi in Off, que é um financiamento do Ministério de Bens Culturais da Itália. E foi mais ou menos um ano de processo, né, entre ensaios na Itália e ensaios aqui e estreia aqui. E tudo surgiu porque, durante todo o nosso enumente da biomecânica, o Gennady, a gente, depois o Cláudio vai falar um pouco mais, mas a gente, em todos os exercícios, a gente desenvolve como se fosse acordar cada micromusculatura do corpo, pra ator ter consciência do seu corpo, pra gente ter muito mais repertório, pra improvisar em cena, etc, etc. E, durante esse processo, o Gennady sempre dizia muito, atenção pro trabalho de pernas e pés, porque é através do trabalho com as pernas e com os pés que nasce toda a expressão, todo o caráter de um personagem. E daí vem a nossa ideia, por que a gente não faz um espetáculo somente com a expressão de pernas e pés? E aí surge, então, o espetáculo A Dois Passos, que é um espetáculo na qual toda a narrativa se desenvolve somente com pernas e pés. A gente conta histórias com pernas e pés. Sem palavras. Sem palavras. Eu vou perguntar pro Cláudio e nós vamos, pra quem está vendo o vídeo, o Cláudio fala italiano, fala um pouco de português, tem o portuliano também, que já é uma outra língua. Então, se alguma palavra ficar meio difícil, o Marcelo traduz, eu tento ajudar também. Mas ele tá na hora dele falar português. Não, não, eu tento poder falar. Eu tento poder falar. A biomecânica teatral, em que consiste? O Marcelo já deu uma pista, né, de acordar as micromusculaturas do corpo. Mas o que consiste, assim, se a gente fosse fazer um resumo, um conceito da biomecânica teatral? É um método. Um método de apresentação, de recitação. O primeiro método de comunicação do homem é o corpo. Nesse espetáculo, a gente vai mostrar como, sem palavras, nós podemos comunicar, normalmente, uma comunicação transnacional. Não, não só brasileira, italiana ou alemã. O pulso. O pulso, exatamente. E a biomecânica trabalha só isso, só a comunicação do mundo, transnacional. E nós temos princípios, muitos princípios, princípios do movimento, princípios visuales para o espectador. E nós possamos conseguir uma comunicação. Espetador, ator, 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 ator. Ator, ator, ator. o que é criado em torno, toda a questão técnica envolvida, porque sem ela, dificilmente vocês comunicariam, se fosse um teatro de rua tradicional, que só figurino, e vocês têm uma caixa cênica, vocês têm um pessoal de apoio, têm efeitos, eu queria que vocês falassem um pouco disso. É muito engraçado, quando a gente fez o projeto para ser de rua, a gente falou assim, vamos fazer um espetáculo de teatro de rua, primeiro que a gente queria experimentar a linguagem da rua, e segundo, de acordo com a nossa realidade, em Porto Alegre, e não só em Porto Alegre, em vários lugares que a gente trabalha, inclusive na Itália, tem uma dificuldade de conseguir espaços, muitos teatros estão fechando, enfim, tem toda essa questão. Então vamos para a rua, vamos para a rua, enfim, e daí a gente foi fazer um espetáculo de rua para potencializar essa relação com o espectador e outros espaços, só que a gente não vê o espectador. Por quê? Porque o cenário é uma caixa gigante, o cenário é a cenografia do Elcio Cocini, aqui de Porto Alegre, então é uma caixa gigante, onde o público enxerga somente as pernas e os pés. Na verdade, a gente tem três atos, cada ato é uma medida, primeiro ato eles vêem praticamente só o pé e a canela, depois até o joelho, depois até a cintura, daí acrescentam um pouco a expressão das mãos. E essa questão dessa caixa, tem todo um trabalho de dramaturgia para a gente chegar até aqui, né? Então, na verdade, é um teatro dentro do teatro, tem essa metalinguagem. Então, na verdade, são dois atores que estão apresentando o espetáculo pela última vez, porque um deles vai embora, e eles então vão apresentar o último espetáculo, e na última apresentação simplesmente acontece um problema no sistema de abertura da cortina. A cortina não abre, mas como todo espetáculo, se tem um problema, tem que continuar. Então, a gente continua o espetáculo e o público vê somente essa parte. E não se sai... Então, tem um conflito de relação dos atores enquanto apresentam esse espetáculo, o espetáculo dentro do espetáculo, né? Então, a gente faz essa questão assim, o que potencializa o conflito da relação? Se é o teatro que potencializa a crise, porque é estrada o curtir no teatro, ou a relação deles que potencializa a crise do teatro. Então, tem toda uma discussão sobre as relações, sobre a nossa relação com a arte, com o outro, com o sistema, a relação de relação, em relações amorosas, relações na rua, relações com a mídia. Então, o espetáculo, ele fala sobre essas relações. Eu queria saber o que tu lembras, o que tu pode dizer dessa reação das pessoas ao espetáculo. Mas eu acho que esse espetáculo é novo. É difícil olhar um espetáculo sem rostro, sem corpo. É muito engraçado, porque o espetáculo, quando a última cena, as pessoas veem o nosso rosto. Isso é ela. Mas nós fazemos muitos diferentes personagens, homens, velhos. ou mulher. É... Foi muito interessante, porque a gente pergunta... Como é possível fazer tudo isso? Porque é muito veloz. Essa é uma caixa mágica, misteriosa. Cada cena é muito diferente. Isso é uma magia. E depois o espetáculo voltará na Itália e na Europa. Vai circular também. Estamos trabalhando por isso. É um escândalo. Esperamos acompanhar o espetáculo. Bom, de novo, então eu vou agora no serviço, só vou convocar as pessoas para Canoas, que é o primeiro dia, e depois... Então, quinta-feira, dia 5 de abril, às 20 horas, Teatro do SESC, Guilherme Schell, 5340, duas quadras do Trens Urbi, da estação principal, estação Canoas, do Trens Urbi. Quero agradecer muito ao Marcelo Bugarelli, que, além de tudo, é meu amigo. Então, assim, a gente... A gente não entrevista só amigos, né? O Cláudio já é novo amigo, né? Há alguns anos. Mas queria agradecer muito ao Marcelo Bugarelli e ao Cláudio Máximo Paterno pela presença aqui no Correio do Povo, nessa entrevista, e todos que puderem vão assistir o espetáculo A Dois Passos, eu recomendo. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.